Pé de pai novinha toda, agora senta e pica Ô tchutchuca, com cara de boba Senta por cima novinha, agora monta Monta, monta por cima da rola Pé de pai novinha toda, agora senta e pica Senta e pica, senta e pica Senta por cima na vinha, com cara de boba Senta por cima na vinha, agora monta Monta por cima da rola Vai novinha, vai novinha Você que você quer, eu também quero Queremos é que se foda Senta por cima na rola Vai, seta, volta Taca a piroca, piroca por baixo Vai, seta, volta Taca a piroca, piroca por baixo Manda ela seta por cima na rola Monta, 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 monta Monta por cima da rola Pé de pai novinha toda, agora senta e pica Senta e pica, senta e pica Ô tchutchuca, com cara de boba Senta por cima na vinha, agora monta Monta, monta, monta por cima da rola Monta, monta, monta por cima da rola Pé de pai novinha toda, agora senta e pica Senta e pica, senta e pica Senta por cima, senta por cima na vinha Com cara de boba Senta por cima na vinha, agora monta Monta, monta por cima da rola Vai novinha, vai novinha Você quer, eu também quero, quer Mujer que se foda Senta, vai, seta Senta por cima da rola Vai, seta, volta Taca a piroca, piroca por baixo Manda ela senta por cima Taca a piroca, piroca por baixo Manda ela senta por cima Senta por cima na rola Manda ela seta por cima da rola Manda ela seta por cima da rola Manda ela seta por cima da rola Fulcão da pedra ponto com ponto BR É o bicho